Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar aqui mais um vídeo com vocês Espero que vocês gostem Já se inscreve, deixa bastante like Comenta e compartilha E vamos pro vídeo meus amores Começando aqui Colocar aqui esta panela Eu coloquei aqui um coelhinho de margarina Fazer aqui no arroz Botar aqui um dentinho de alho Eita Leitinho de alho Já falei aqui dentro Agora vou pegar Um pouquinho de cebola Colocar Vai ficar uma leve picada Pra ficar morrendo Agora vou colocar meu arroz Meus amores E meus amores Vou colocar aqui a água Mexer Vamos Meus amores Vou usar o feijão Preparar o feijão Meus amores Meus amores Meus amores Aqui vou começar Cortando de uma linguiça Uma linguiça Vou pegar meu feijão Feijão E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu amor, eu tô aqui cortando o cheiro verde. Já cortei cebola, pimentão, coentro. Agora vou cortar só o cheiro verde. Pronto. Pronto. Cortei o cheiro verde, cebola, pimentão, pimentinha de cheiro e coentro. Agora vamos lá por fogão. Meus amores, agora aqui vem com essa panela que eu coloquei aqui no fogo, liguei o fogo. Agora eu vou fritar a linguiça. Meus amores, agora eu vou colocar a manteiga aqui. Manteiga não, margarina. Pra fritar, vou colocar um pouquinho de cebola. Ciccadinha. Aqui já está meu arroz, meus amores. Ciccadinha. 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 Agora eu vou colocar a linguiça. Pra dar uma fritadinha aqui nele. Pra fritar aqui um pouquinho os amores. Pra fritar aqui, colocar o peitinho. Ciccadinha. Nosso almoço simples. no dia a dia colocar essas verduras aqui vocês estão vendo os amores já está lavado vou colocar um pouquinho de colorau para ficar muito branco nos hambúrgueres vamos colocar um tapete de calcinho vou colocar a água e agora meus amores vou colocar a pressão então para meio dia eu volto mostrando como ficou o nosso almoço os amores aqui já coloquei aqui um trampinho passado o almoço eu coloquei aqui agora eu vou cozinhar aipim vou fazer aqui um caldo muito gostoso uns conhecem por aipim outros conhecem por mandioca e aí macaxeira quer dizer e aí meus amores vocês conhecem aí na cidade vocês por quê? macaxeira ou aipim? eu vou preparar essa daqui eu vou preparar essa daqui para cozinhar eu gosto de comer todo jeito meus amores gosto de comer com café gosto de comer com e aí eu vou fazer um. feito caldo é uma beleza gostoso demais eu vou preparar essa daqui eu vou preparar essa daqui para cozinhar o caldinho com carne moída, para comer com costela, até mesmo com frango, é bom demais, meus amores. Eu amo. Eu não gosto de tirar essa casca dela, tem uns que larga bom, mas tem outros, essa daqui está meio ruim para largar a casca, mas vai dar certo. Os amores, aqui eu já coloquei minha mandioca, coloquei um pouquinho mais de margarina, para dar um gostinho melhor, e está aqui, um pouco. Aqui, meus amores, meu frango já pronto, agora vou preparar aqui o almoço, meus amores, meu arroz já está pronto aqui, vou já botar o almoço, meu feijão ficou assim, meus amores, aí ó, como ficou, olha meus amores, está cozido, aqui a macaxeira, que eu já vou apagar também, está cozido. Meus amores, agora eu venho aqui, encerramento, esse pequeno vídeo aqui para vocês, mostrando o nosso almoço hoje, espero que vocês tenham gostado, peço a vocês que se inscrevam, deixe bastante like, meus amores, e compartilhe, e até o próximo. Um ótimo dia, que Jesus abençoe, a vida de cada um de vocês, tenhamos tudo de frente, em um lado, na família de vocês, em nome de Jesus, e até o próximo. Tchau, beijo, fui!